As nuvens se abrem, ele tá chegando, tá com você, tá com você, tá com você já, cadê o microfone, liga pra mim, é o microfone 5, microfone 5, microfone 5, liga, ligou, muito bom dia pro senhor, muito bom dia pra senhor. Nós estamos aqui em mais um dia em que acionou a sirene, eu apareço, até porque eu fui um dos maiores repórteres e jornalista que cuidou dos casos mais horrorosos e perigosos do planeta. Os casos policiais aonde tiveram medo de entrar, eu fui ou pelo menos coloquei o dedo, eu nunca tive medo, eu enfrentei, eu fui, eu estive, eu fui em loco para estar presente e te passar tudo o que acontece no mundo do crime. Os bandidos mais perigosos. Sabe aqueles bandidos que todo mundo tem medo deles? Então, eu fui lá, corta pra mim minha filha, coloque exclusivo que dá trabalho de fazer. Muito bom dia, como é que você tá menino? Muito bom dia, Marcelo Me Prende, pra mim uma honra, tapeto de um dos grandes repórteres policiais que o jornalismo brasileiro já teve. Você sabe que eu, quando trabalhei na emissora de televisão Record, eu lancei lá o Garoto Menino Bate. Até hoje no meu lugar, pra mim ele puxou meu tapete, eu acho que ele, eu acho que foi daqueles que... Mas não é possível que um jornalista do teu calibre seja puxado por um iniciante. Não, 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 não. Mas é assim, sabe aquele, ah, nossa, ele tá indo, ah, que bom, deixa aí, né, que aí eu já fico aqui. Eu acho que tem casos aonde nós realmente temos que ficar atento. Mas isso não vem ao caso, inclusive um abraço pra todos. E eu, eu, eu posso fazer uma pergunta pro Percival, cadê? Ele saiu, ele saiu da Record, você acredita? Ah, você tá de brincadeira. Saiu, o Percival saiu. Mas eu não vi ele, eu não recebi ele, tá vivo? Tá, acho que tá vivo, hein? Acho que só saiu, só saiu. Percival, uma pena, eu sempre, eu sempre enchi muita paciência do Percival. Eu sempre falava assim, o Percival, gente, ele é milionário. O Percival tem carro importado, o Percival vem aqui só de lazer, eu falava isso, eu lembro, eu colocava ele numa poltrona de rei. Mas, mas, eu não estou aqui pra brincadeira. Não, não tá aqui, ou você está aqui. Qual é a câmera que tá me pegando? É, câmera 6, né, produção? É aquela lá, é aberta? É aberta, é aberta. Panorama? Tá, tá, tá no Pan aqui, ó. Muito bom dia pro senhor que está me ouvindo. Muito bom dia pra senhora. Hoje, eu vou falar na câmera Pan, aberta em mim, pega corpo inteiro, eu quero que fecha depois nesta daqui, tá? Você vem, produção, vem corpo inteiro, fechou aqui nele e o GC é exclusivo aqui, hein? Tá, eu vou, eu vou, eu vou vir na Pan. O diretor tá me ouvindo? Tá ouvindo, né? Vem pra mim. Alô? Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Então eu vou vir, vem comigo aberto. Vem, vem. Na hora que eu, que eu virar, eu quero essa câmera, cortou pra essa. Cortou essa aqui. Isso. E depois eu quero uma fechadinha em mim, tá? Então abriu aqui, cortou essa aqui, vem essa. Dá pra fazer eu andando na grua? Fazer eu andando na grua, aqui, ó. Vem grua, vem grua, vem grua. Vem do alto. A história que eu vou contar hoje, é uma história... Aí eu vou sentar, eu vou sentar, vem na Pan. Aí sentou, vem aqui, ó. Aí na hora que eu... A panorâmica vem aqui nele. Cortou naquela. Cortou nessa aqui. Vem, vem na grua. Então vem grua, vem grua, vem grua. Ela vai vir, vai baixar aqui. Vem aqui, ó, ó. Bastou, já vira pra terra. Vem, baixou aqui. Estou sentando. Isso, vem. O caso que eu vou contar, ó. É um caso onde todos... Aí eu vou sentar, vai abrir pra mim na queda. Ó, vai cortar aqui na esquerda, hein, produção. A história que eu vou contar... Cortou. Tá aberta, hein, Pan. A história que eu vou contar hoje será uma história aonde você... Cortou aqui. Vai ficar perplexo. Eu vou voltar pra quatro aqui, ó. Ó, quando voltar quatro exclusivo no GC, hein. A história de hoje... É de uma pessoa perigosa. Uma pessoa que... Você não vai acreditar no que eu vou falar. Agora só fica fechadinho em mim aqui, ó. Ouvinte, ele acredita mesmo no personagem. A história que eu vou contar hoje é a história de um homem. Um homem que teve um passado sujo. Uma família que já vivia no mundo do crime. Passando de geração pra geração. Isso, o porquê, ninguém sabe. O porquê, ninguém nunca descobriu. Mas, este homem, perigoso. Um homem que ninguém queria por perto. Um dos maiores passadores que o Brasil já conheceu. Meu Deus do céu. É daqueles, hein. É chefão, é chefão. Chefão. Ele passava pra todo mundo do bairro. E quando ele ficou de maior, que ele pôde viajar sozinho, ele passava até pelo mundo. Internacional? Todos do mundo. O que é isso? Eu estou falando... Cortou lá. Cortou lá, cortou lá pra ele. De Cidinho Gonorréia. O maior passador de Gonorréia pra todos. Cidinho Gonorréia. Ó, todo arrepiado. Ele era um homem sem escrúpulos. Um homem que tinha com ele um ar perigoso. Um homem que onde chegava, todos falavam. O Cidinho Gonorréia chegou. O Cidinho Gonorréia chegou. O Cidinho Gonorréia. Era o Paulinho Sífilis e o Cidinho Gonorréia. Cidinho Gonorréia. Vou até anotar pra não perder aqui. Os maiores passadores de doença venérea que tinham. Esses dois. Cidinho Gonorréia e Paulinho Sífilis. Nesta festa, eles ficaram combinando o próximo golpe. A próxima vítima. Só que... Só que... Fiquem perplexos no que eu vou falar na mesma festa. Cidinho Gonorréia e Paulinho Sífilis conheceram o terceiro elemento. O quê? Já é configurado quadrilha, né? Já é uma quadrilha. Anote aí. Cidinho Gonorréia. Cidinho Gonorréia. Paulinho Sífilis. Paulinho Sífilis. Conheceram ele que estava na churrascaria. Ali na churrasqueira. João Cancrumole. Quer dizer, uma organização criminosa. Uma organização criminosa. De doença venérea. De doença venérea. Era um terror. João Cancrumole. Os três se juntaram. Para fazer o quê? O mal. Os três se juntaram. E formaram ali um trio perigoso. Até porque... Imagina os três agindo de uma vez. Só uma vez eles convidaram. Um pessoal para fazer... Gente, eu vou ter que falar. Coloca exclusivo que só na band. Coloca lá. É exclusivo. É exclusivo. É o trio DST. Coloca aí no exclusivo. Agora eu gostei. Põe aí. Põe no GC. Trio DST ataca de novo. Boa, gostei. Vamos lá. Olha, atenção, gente. Foi num dia. Atenção. Um dia. Os três se encontram uma noite. Uma noite qualquer. Sem querer foram num barzinho. Tava lá um. Chegou, chegou. Chegou Cidinho. Gonorréia. Paulinho, sífilis. E o outro é o João. O João Cancrumoles. Eles se reuniram tomando cerveja. Imagina ali o pessoal que tá... Parecia aqueles bar... Aquele salão do Texas. Quando eles chegavam, o pessoal já... Todo mundo parava de fazer o que tava fazendo. Tava olhando ali. Sabe? Os três. Que começaram a visualizar as suas vítimas. Três casais. Ali estavam três casais tomando cerveja. Jogando sinuca. Cidinho, sífilis. Olha pro João Cancrumoles e fala... E aí, o que você acha? Até porque... Cidinho, sífilis. Não, é o Paulinho, sífilis. É o Paulinho, Paulinho, sífilis. Tava no banheiro. Os três que se reúnem. A vítima... Estava ali perto. Paulinho, Paulinho... Paulinho, sífilis. Sífilis. Volta do banheiro e encontra João Cancrumoles... Conversando com a vítima. Ele encosta... E começa a ouvir a conversa. Ele já sabia o que que era. Ele também encostou nele. Os dois começam a chavecar a vítima. Era assim que o trio agia. Cidinho, gonorreia. Ele também fazia o quê? O terceiro elemento que chegava logo após... Pra confirmar que tudo era verídico. Ele chega. E a vítima quase convencida. Eles conseguem. Levam a vítima... Pra um canto. E ali... Num simples golpe. Numa simples pegada. Os três conseguem. Meu Deus. Meu Deus. Olha o... Pro me prende ficar chocado e abalado... É porque o negócio era feio. Os três conseguem... Passar... O que queriam. Meu Deus. A gente tá falando de uma vítima. De uma vítima. De uma vítima... E três bandidos. Três dos maiores traficantes de doença venérea... Que esse Brasil já viu. Olha... Só uma reportagem exclusiva como essa do Me Prende. Pra abrir os olhos da população. Pra abrir os olhos do povo. Tá no GC? Tá no GC. Como é que é? Trio DST ataca novamente. E aí nós temos o quê? Nós temos... A vítima aqui, viu? Sim, sim. Nós temos a vítima. Gostaríamos de entrevistá-la? Até porque... Oi. 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 Aí é o locutor de rodeio. Ah, tá. Esse é o locutor de rodeio. Então... Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Lili. Formiguinha Lili. Ok. Oi, oi, oi. Ok. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Tá melhor, né? Produção, que aí não identifica, né? Essa voz é a melhor? Será que é essa mesmo? Acho que é essa, né? Vamos ver aqui. A gente tem que fazer... É, gente... Oi, oi. Essa é muita, né? Essa é, essa é muito. Essa é... Essa é do Demo. Espera aí, gente. Oi, 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 oi. Não, essa é normal. É tudo pra proteção da vítima, viu, gente? Porque... Imagina só. Espera aí. Deve ser essa, né? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, é... Não precisa projecer, não, viu, produção? Não precisa colocar, não. Não dá pra pôr no Instagram? Não... Mas como colocar seu Instagram, meu querido? Nós já... Nós já... Já deixamos sua voz diferente. Pra ser num dente que você identificar, vai colocar teu Instagram, meu filho. É, então a gente divulgar o nosso trabalho é muito importante, né? Não, não tem que divulgar nada. Você foi vítima dos traficantes de doença venérea do Brasil. Eu sei. Eu sei disso. E tô aqui pra dar o meu testemunho. Mas ontem, ontem à noite, quando eu descobri... Quando a produção me ligou, né? Que eu ia participar aqui do programa. Eu postei no meu Instagram, fiz meus stories. Não, 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 não. Não, cê não pode, meu filho. Cê não pode, cara. Cê não pode falar que cê vai vir. O cancro mole nem preso foi ainda. A sua vida tá em risco. Vou... Bom... É, eu... Eu fico até... Triste em lembrar dessa história. Os três elementos me abordaram, né? Eu tava ali no bar. E... Até eu não conhecia a história dos três. Então, pra mim... Você nem sabia da existência deles, né? Não sabia. Era normal. Pra mim, eram três amigos que estavam ali, ofereceram uma cerveja. Bom dia, Pedro. Você também conhece o Pedro Campos, é? Conheço, meu amigo. Cês não frequentavam o mesmo lugar onde eles abordaram vocês? É, na verdade, eu não posso contar, porque hoje o Pedro é um homem sério, né? Melhor evitar. Mas eu fui abordado por aqueles três elementos ali no bar. Eu já tava um pouco alto, tinha tomado umas três cervejas. E eles realmente acabaram me levando pra um canto e ali eu fui abordado. Eu tentei reagir, né? Sim. Tentei reagir, depois o primeiro beijo na boca, mas... Mas peraí, como é que é, meu filho? E não consegui. Ali eles me... Me colocaram num canto. Meu Deus. E realmente... Eu acho que o resto vocês já sabem o que aconteceu, né? A gente sabe, eu não consigo nem imaginar. Não, não consigo. Mas e aí? E o que que aconteceu? Porque a gente tem essa curiosidade, né? Não, eu realmente, depois de uma semana, eu comecei a perceber meu corpo diferente, né? Comecei com manchas pelo corpo. Meu Deus. Aí já acho que já é da sífilis, né? Já é, já é. Aqui no meu lábio, o canto do lábio, umas feridas. Meu Deus do céu. Aí é o Cidinho sífilis, né? O Paulinho? É o... Como é que é o nome dele? É o Paulinho sífilis. É o Paulinho sífilis. É, então, aqui no canto, umas feridas, né? Sim, sim. E aí, depois, as coisas foram piorando, né? Porque eu percebi no meu órgão genital. Sim, o seu órgão genital, o seu pênis, né? É, não tava mais normal, né? Mentira. Começou a sair algumas coisinhas, algumas verrugas. Aí já... Aí é o cancro. É o cancro. Eu acho que é o cancro. É o João Cancro Mole, né? Aí já é o cancro mole. Aí é a ação do cancro mole. Aí ele já atacou aí? Já atacou. É, é. Terrível, terrível. Eu fiquei meio assustado. Foi quando eu comecei a ver que... É, é... Do meu órgão, né? Eu tenho vergonha de falar, né? Não, não, mas... Aqui você tá em casa, querido. Você está protegido. É, aí começou umas coisas estranhas saírem, né? Aí já é o Cidinho Gonorréia. Aí já é. Já é trabalho do Cidinho Gonorréia. E aqui, gente, a gente tá falando da desmoralização da pessoa, mas também, gente, isso pode levar a pessoa a uma crise financeira, ou a quantidade de antibiótico, vacina que você tá gastando, né? É, na verdade, eu fiz um tratamento, né, com a famosa penicilina. Sim, sim. Eu tomei algumas resetacil, né, o que me deixou complexado, até porque hoje eu não posso ver uma agulha, né? Tomei muitas injeções, penicilina, remédios, antibióticos, eu quase, eu quase, só pra você ter uma ideia, eu quase perdi o... Mentira! Quase caiu, é. Quer dizer, passou, passou quase pela oportunidade de separar... É porque ele começou a secar, né? Meu amigo! Não, você tá de brincadeira, o seu negocinho começou a secar? Pareceu um graveto, sabe? Aquele graveto que você seca pra pôr na fogueira? Deixa eu só, desculpa interromper. Não, não. Posso pagar um abraço pros meus fãs? Eu tenho um fã-clube. Ah, peraí, você não pode, filho. Existem pessoas, além da gente, da produção, que sabem que você tá aqui? Não, eu tenho... Ah, eu tenho um fã-clube, né? Meu Deus do céu. Um fã-clube, fã-clube do Testemunha. Muito obrigado às pessoas, estão me mandando aqui mensagens no meu WhatsApp. Tá, tá. Eu posso divulgar meu WhatsApp? Não, meu filho! Cara, você não pode divulgar nada, nem teu nome! Você tá louco? Ó, acho que deve ser o pessoal do seu fã-clube aqui. Pede pra ele fazer a imitação que ele gosta. Que imitação que é? Ah, eu fui... Inclusive, eu vou participar, se eu não me engano, na semana que vem do Raul Gil. Não, peraí. Não, peraí, você não pode ir pra televisão. Você vai tirar o chapéu pra quem? Vai tirar o chapéu pra alguém? Não, na verdade, é o novo quadro que ele tá fazendo lá. Pra quem você tira a camisinha? Pedindo pra você imitar o Darth Vader. Você consegue fazer? Claro! É uma das imitações que eu vou fazer no Raul Gil. Eu estou com asma. Venha para o lado negro do ló. Eu estarei transformando todo o planeta. Até porque eu sou o maior Jedi. Tá faltando ar aqui, gente. Essa é uma das imitações que eu ganhei o concurso, né? Muito possível. Melhor imitador. As pessoas nem desconfiam desse background aí que você tem de ter sido atacado pelos bandidos. Não, não, eu procuro evitar comentar essas coisas, né? Entendi. De poder até estar despontando. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de fazer novela. Entendi, entendi. Eu tenho um sonho de ser ator. Pedindo pra você falar, eu sou o Otmos Prime. Ok, sim. Essa daí é uma das imitações. Essa daí eu vou fazer no melhor da noite aqui na Band. Ah, não. Mentira, aqui na Band eles não chamam nós pra nada. Você não... João Kleber. Você sabia que eu já participei, né? Do teste de fidelidade de João Kleber, né? Não, não é possível. Antes de pegar a Conorrenha... Eu espero que sim. Foi antes, foi antes. Eu participei do... Eu era um dos conquistadores, né? Por causa da minha voz. Só que aí a produção não deixou em voar, né? Porque eu consegui, no teste de fidelidade, transar com a mulher do cara. Que estava sendo testado. E era só pra fingir. Eu fiz o ar, eu não aguentei, né? Uma parte era uma gostosa, eu peguei ela ali. Ah, desceu o sarrafo. Aí o João Kleber não quis colocar no ar, né? Bom, enfim, é... Eu sou o Optimus Prime. Eu sou o Optimus Prime. Agora imaginei um robô com um escapamento pingando, gente. Bom, gente. Esse foi... Esse foi vazamento de óleo, né? Esse foi o caso do trio DST. Eu prometo voltar, se assim vocês permitirem. Por favor. Até porque eu só sou acionado quando vocês querem. É pra colocar o dedo na ferida mesmo. Eu voltarei numa próxima oportunidade com mais uma história terrível. Eu vou ficando por aqui. Mas nunca deixe de dizer o que você quer pros outros. Mas caso te deem uma laranja e você não sabe o que fazer, eu te pergunto. Corta pra mim. Tchau. Tchau. Tchau, me prende. Vai com Deus. Tchau. Obrigado por... Expor. Eu também já posso ir, não? Você tá liberado também. Tô liberado. Obrigado, viu, gente, pela oportunidade. Obrigado aos meus fãs. Obrigado pela oportunidade. Ó, gente, eu estarei sábado agora... Não, pode começar. Na churrascaria Comasgril. Ele vai fazer stand-up? Não, pode começar. 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 Não, pode começar.